Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, obrigado a todos que estão se inscrevendo aí, já chegamos a 7100 inscritos, olha só que legal, estamos progredindo, agradeço a todos aí pelo apoio, pela compreensão, por estar comentando que ajuda muito no engajamento do canal, enfim, por estar participando aí, se envolvendo na nossa comunidade. E hoje temos, ah, falar em se envolvendo, olha só que legal, pegando esse gancho. Hoje temos um vídeo muito especial lá de Goiânia, é um encontro de Goiânia, a qual Gilmar, brigadão Gilmar, nosso inscrito do canal aí, nos favoreceu, nos abençoou com essa dádiva, né? A galera aqui de São Paulo e de outras regiões também, de outros estados, conhecer como é que é o encontro lá de Goiânia. Então, era pra ele ter filmado o encontro de carros antigos, tá galera? Mas som muito alto, muito barulho, não tinha condições, até mesmo por causa da monetização, não digo, mas por causa do YouTube, né? Por causa dos direitos autorais, então não teve como ele filmar. Mas ele tirou várias fotos, ficou muito bacana as fotos dele, parabéns Gilmar, parece até um fotógrafo profissional. E ele tirou as fotos muito legais lá do encontro. E aí eu falei assim, deixa comigo, vou fazer um videoclipe das fotos do encontro lá de Goiânia. É, rapaziada, tá muito legal. O Gilmar é de Ribeirão Pires, eu acho que é isso, né Gilmar? Alguma coisa assim, estava de Goiânia. E ele foi lá, expôs o carro dele também, muito legal. Eu falei até pra ele fazer um vídeo depois, depois você puder, Gilmar, prepara um lugarzinho legal aí, até mesmo na sua cidade, e manda pra nós, que eu vou pôr no quadro coleção, mostrando o seu Honda Civic, que é muito bacana. Ele tem um Honda Civic muito legal, galera, bem parecido com o Veloz Furioso. E aí você filma aí pra nós, conta um pouquinho da história do Rondinha, e manda pra nós que eu vou colocar lá no quadro coleções, cinco minutinhos, tá ótimo. Manda pra nós. E é isso aí, rapaziada, vamos ver esse videoclipe então, que tá muito legal dos carros lá, da cidade de Goiânia. Abraço, galera, ficou com Deus, tchau, tchau, fui! Fica com o vídeo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!